E aí galera, beleza? Como que cês estão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um teste, mano, com o meu Audi R8. Rapaziada, depois que eu troquei o escapamento do meu carro, eu não fiz o teste de 0 a 100 com o launch control dele. Pra quem não sabe, o Audi R8 tem um sistema de launch control, onde você aperta o freio e acelera ao mesmo tempo, e o carro fica prontinho pra dar a largada. E eu não testei esse sistema ainda, eu tinha que ter testado já, afinal eu troquei o escapamento dessa máquina aqui, que tem um motorzão aqui, ó, V10. Mano, esse motor do R8, pra quem não sabe, ele tem 550 cavalos, tipo assim, o negócio anda muito. E no launch control, parece que o negócio, tipo assim, vai voar, sabe? Parece que ele vai levantar voo. Só de ter trocado o escape, eu acredito que já mudou bastante, porque o escape original dele é, tipo, bem grande, assim. Tem aquela parte de dentro, que é o abafador, é gigante, mano, deve pesar, tipo assim, uns 15kg o escape desse carro. Então, eu acredito que dê uma diferencinha, sabe? Vamos dar a primeira partida do dia aqui, pra esquentar essa máquina, né, mano, que tá com o motor frio. Eu não liguei hoje ainda, então, tem que dar aquela esquentada antes da gente sair. E vamos lá, né, mano? Nossa, o barulho na hora que liga, galera. É muito top, né, mano? Tipo, o barulho do cold start. Olha aí. A gente não faz barulho, mano. Isso aí é louco. Chão BR, mano. Quero saber quanto que vai dar o 0 a 6, rapaziada. Na ficha técnica, marca que esse carro faz 3.6. Vamos ver se ele vai conseguir fazer um pouco menos, já que tá com o escape esportivo agora. Aí. Só que esquenta. Daquele jeito. Grabo demais, mano. Cê é louco. Aí. Deu uma esquentadinha, até baixou o giro. Então, vamos sair daqui de casa. Vamos ver quantos segundos vai dar o 0 a 100 do R8. Vamos testar esse launch control aí. Vamos ver se o negócio tá voando ou não. Agora que já deu uma esquentadinha, né? Já dá pra nós ir pro teste, né, rapaziada? Vou fazer esse teste lá na Rua do Grau, né, mano? Que lá é um lugar que é fechado. Então tem espaço ali pra gente pegar e fazer o launch, né, mano? Fazer o launch é bem simples, rapaziada. Tem que desabilitar o controle de tração. E aí eu posso escolher entre ir no modo manual e ir no automático esporte ou automático normal também. Não sei se o automático normal ele faz o launch, tá ligado? Mas chegando lá, vocês vão ver. O bagulho é bruto, mano. O launch control é monstro. E o pouco também nem se fala, né, rapaziada? Olha isso, mano. Você é louco, bichão BR, hein, mano? O bichão BR, né? V10. Ai, né, tô aqui que é um sonho, né, rapaziada? V10, né, mano? Tá o motor V10. Acho que é o sonho de qualquer apaixonado por carro. É ter um carro com motor V10, velho. Eu vou falar pra você a sensação de dirigir isso aqui. É muito monstro, mano. Porque o bicho é muito bruto, mano. Tem hora que é ignorante, sabe, velho? O bagulho, ó. Tem hora ignorante, velho. Deixa o motor, hein? Acelera ele bem, ó. Pode estar sempre no ar. Você dá o pé, não dá um soco pra trás, ó. Você dá o pé. O corpo vai lá atrás, mano. Tipo, esse tipo é óbvio que você descapa. Então vocês vão sentir a arrancada do R8. Chegando ali na Rua do Grau, eu volto com vocês pra fazer esse testezão aí. Você é louco, mano. Nossa, não dá pra brincar, rapaziada. É muito bruto, mano. Você é doido, cachorro. A mulher é pancada demais, mano. Quanto será que vai dar o 0 a 0,5, rapaziada? Tô ansioso pra saber, mano. Tô achando que vai dar menos que 3.6, né? Tô achando que vai dar menos que 3.6. A ficha tem, crendo, que ela fala 3.6. Porque esse carro original. O carro, a única coisa que eu fiz nele pra ele correr mais é o escape, tá ligado? Então, é podido que pode dar uma diferença, mano. Não sei, não, velho. Eu acho que vai dar uma diferença, sim. Eu falo que o carro é 3.5, hein, rapaziada? 3.5 já é rápido, hein, mano? Você é louco. Eu tenho que fazer o teste do R8, que vai ser muito bem, tá ligado? Aí sim. Aí o bagulho vai ser muito, mano. R8, que vai ser muito bem, já pensou? Marcha, vamos lá, vamos lá. Eu sei que, assim, esse motor da R8, mano, ele é bem cabuloso, assim, sabe? Tipo, se ele tem muita força na arrancada, mas ele parece que tem muito mais força, depois que o carro tá andando, sabe? Vem aqui, ó. Dá uma tomada aqui, ó. O jeito que vai, mano. Tipo assim, todas as marchas é assim, tá ligado? Principalmente as marchas altas, mano. Terceira mesmo assim, rapaziada? Dá pra ir longe na terceira, viu? A terceira dele, mano, bicha, vai longe, mano. Sei lá quantos que pega a terceira, mano. Deve pegar aí pra com uns 150, quase 200, rapaziada. Terceira, mano. É bruto, hein, mano? Nossa, rapaziada mandando salve ali. Bora, 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 bora. Batei uma foto. Bora, batei uma foto. Aí. Feliz jeito. Feliz jeito. Tirar a fotinha aqui, rapaziada. É isso. E aí? E aí, moço. Beleza? De boa? Acho que esqueci o tapa-placa, rapaziada. Você é louco. Beleza ou não? De boa? Rapaziada, parei pra tirar uma foto com eles aqui, ó. E eu esqueci o tapa-placa no carro, mano. Não, mas tá valendo. Você viu? Vamos tirar aí, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Nossa, eu esqueci o barulho aqui no carro, mano. Que doideira. Deixa eu guardar aqui, ó. Cadê a plaquinha? Aí, ó. Tirar uma fotinha aqui, ó. Você é louco, hein? Vou tirar até uma thumb aqui, rapaziada. É isso. Trombamos, rapaziadinha. Gente boa ali. Nossa, mano. Eu tinha esquecido isso aqui lá atrás, rapaziada. Que lindo eu tenho, mano. É só você encontrar a polícia que tava com a placa tampadona ali, mano. E sem querer ainda, né? Porque, tipo assim, eu coloquei lá pra começar o vídeo, sabe? Que louco, né, mano? Você é doido. Tchau. Rapaziada, hora da verdade. Pistinha aqui, ó. Vamos fazer uma largadinha. Vamos desabilitar aqui o controle de tração, tá ligado? Vou deixar no modo automático, rapaziada. Que pra trocar pra segunda marcha é mais de boa. Vamos ver no testezinho aqui quanto vai dar o 0 a 100. Não sei se dá pra mim ver aqui no painel. Não dá, mano. Tem uma opçãozinha aqui que falta eu aprender a usar, rapaziada. Que é essa opçãozinha aqui, ó. Olha lá, ele marca tipo a volta. Será que eu não sei, mano. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali. Ó, viu? Desça cortada. Aí, deixa eu mudar aqui pro velocímetro aqui, né? Senão nós não vê quantos quilômetros. Que tal troço? Volta, 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 volta ali. Aí, moleque. Ó. Foi. É, mano. Foi até o 70, hein, rapaziada. Foi só pra nós pedir a febre, hein, mano. Foi até o 70 aqui, hein. Vou dar meia volta aqui, ó. Vou fazer subindo aqui, ó. Que dá pra nós medir o 0 a 100, tá ligado? Vou bater a voltinha aqui. Os passarinhos ali, ó. Nos mi. Nos mi. Na caipira mesmo, né? Fala mi, tá ligado? E, mano, quantos segundos será que vai dar esse 0 a 100, rapaziada? Tô ansioso pra saber, hein, mano. Tô ansioso pra saber aqui quantos segundos que vai dar o 0 a 100 do carro. Ó, vamos lá. Foi. Quantos segundos será que foi, rapaziada? Mano, foi rápido, hein. Caraca, será que deu 3.5, mano? Será que deu 3.5 ou deu menos, mano? Ou deu mais, tá ligado? Não sei, viu? Vamos fazer mais uma. Fazer uma agora na descida, tá ligado? Pra nós ver. Fazer uma descendo aqui. Descendo o bagulho vai ser mais bruto. Aqui é uma retinha. Retinha pra uma descida, então. Vamos no... Mais um, mais um. Foi. Quanto segundo deu, rapaziada? Deixa aí, mano. Deixa aí nos comentários aí. Vamos ver se vocês vão acertar aí, mano. Eu sei que... Teste de potência aqui da R8 é um monstro, hein, mano. Você é louco, bichão. É bruto, hein. Não vou ficar fazendo muitos laux, rapaziada. Que isso esquenta a embreagem do carro, tá ligado? E... Se fazer demais pode até estragar a embreagem. É tipo igual da S1000, mano. Da S1000 que eu tinha... Não sei se vocês lembram aí. Que ela podia fazer 3 launch control. No quarto ela já bloqueava. Por causa que a embreagem esquenta bastante. Fazendo launch. Porque você aperta o freio, né? E o carro vai segurando na embreagem. E isso faz com que o carro gaste a embreagem do caramba, mano. O carro e a moto. Tá dando uma babada aqui, ó. Dos pilos. Falando. O que vocês acham, mano? Esse carro é zique, mano. Esse motor me impressiona, galera. É sério. O motorzão da R8 me impressiona, mano. Muito monstro, mano. Você é louco. Olha isso. Vou botar aqui o controle. Deixa ele desligar. Deixa ele desligar. Desligado, tizão. Galera do céu. O bicho é bruto, hein, mano. Olha aqui. Que sujeira que virou a roda, mano. Nossa senhora, mano. Tinha uma poeira lá. Acho que deve ter grudado tudo na roda. Eu sei que, mano, testei o launch control. Eu vou ver na edição agora. Quantos que foi o 0 a 100. E vocês me ajudam aí também. Deixando nos comentários aí. Quem conseguiu ver certinho qual a velocidade que foi de 0 a 100. Qual o tempo, né? Não a velocidade. Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque, mano, tá uma corrida danada. Eu tô me preparando pra mudar. Vai vir a casa nova aí do canal. Então, fica ligado. Tá dando um trabalhinho essa mudança. E logo, logo, eu vou mostrar pra vocês a casa nova. Eu já peguei a chave. Tá tudo certo. Logo, logo, vocês vão ver a casa nova aqui do canal. Bom, eu vendo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí